Qual será a resposta de uma oração? Qual será o desejo do seu coração? Deus conhece, sabe ver, Ele enxerga por você, minha parte é orar, enquanto oro, espero. E o Deus da oração vai tocar seu coração. Agora, pai, meus olhos não procuram mais. Agora enxerguei o que antes não podia ver. Foi eu que mudei, mudei o foco da tensão. E por uma oração, agora sim, te vejo com meu coração. Vem comigo o tempo, passe de pagar. Tudo tem seu tempo, aprenda a esperar. A oração e o tempo pediram ao seu coração. Pra falar pro seu olhar, que já pode enxergar. Hoje é tempo de amar. Me encontrei no seu olhar. Agora parei, meus olhos não procuram mais. Agora enxerguei o que antes não podia ver. Agora enxerguei o que antes não podia ver. Você sempre esteve ali, apenas eu não percebi. Você sempre esteve ali, apenas eu não percebi. Pertinho, pertinho a mim. Mas foi em Deus que eu te vi. Aplausos.